Música 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 Um pouquinho de notícia boa, o Jogo América finalmente terá um treinador Depois de 4 meses sem um, essa temporada Já que o Marquinhos Santos foi mandando embora Antes de mais nada, dê aquele like no vídeo Se inscreva no canal e ative as notificações Para receber sempre avisos de novos conteúdos Quando saírem aqui no canal, ok? Pois bem, falando um pouquinho Do Marquinhos Santos Que foi, chegou aqui no ano passado E, bom, já não é novidade para ninguém aqui no canal Que eu, era os que defendia Que ele não devia ter sido contratado Mas, uma vez que foi quem foi buscado Para o fim da temporada do ano passado Ele deveria ter saído ao final do campeonato brasileiro Apesar do desempenho Porque eu analisava ali Carreira, trajetória e potencial de trabalho Ok? Calhou, né? Que ele começou a temporada com a gente Os resultados não vinham Ele, mais ou menos, conseguiu destruir todo o trabalho Que a gente vinha fazendo ao longo dos anos Começou com o Felipe Conceição O Lisca aprimorou O Mancini, ele levou a um outro patamar No ano passado No ano passado, o Marquinhos até conseguiu manter ali O patamar do Mancini Mas, que ele destruiu completamente esse ano Quando teve que colocar O input dele no trabalho Quando teve que colocar um pouco mais Do trabalho dele E aí vem aquela Isso era tão difícil de prever Uma vez que havia já alguns críticos que se defendiam Que se trocasse o comando técnico do América Apesar de saber que era difícil demitir no final do ano passado Mas já havia gente que defendesse ali Porque a gente enxergava no longo prazo E aí o Marquinhos Santos Ele é um treinador Que a gente tem que analisar a carreira dele Que ele teve Vamos pôr assim Dois trabalhos Que dá para considerar Ok Que foram no Curitiba Em 2012 E 2014 Em que o desempenho dele não foi nada perfeito Pegou um Curitiba que estava ali Brigando metade de baixa tabela E o Curitiba ali ficou brigando metade de baixa tabela Ele melhorou um pouquinho o desempenho No caso, em 2016 Ele conseguiu um desempenho de 54% Razoável E em 2014 de 50% Só que esses foram trabalhos dele Desenvolvidos em reta final Pegando mais ou menos como foi o trabalho dele No América no ano passado Quando ele assume o clube Já sem tanto tempo de treino Mantendo o trabalho Mudando uma coisinha ali Como ele mudou, por exemplo O postar nome do Anemiro Dos Artes Fabrício Daniel Tudo Então vem disso Os trabalhos dele Começando a temporada Quando ele faz o planejamento para a temporada São ruins E aí foram ruins Em todos Até mesmo no Curitiba O Curitiba é demitido Fazendo uma campanha Mais ou menos ruim O campeonato estadual de lá Sendo eliminado Pelo Águilas Douradas Na Sul-Americana De forma precoce Também E Com desempenho Estão no 12º ano brasileiro Então Um desempenho péssimo Embora 44% Exatamente muito bom Mas depois que ele sai O time melhora E termina em posições acima No campeonato Mesma coisa O Bahia Mais seja rebaixado Sai Com desempenho De 25% Melhora para 35% Depois que ele sai O Curitiba Em 2015 Tinha um desempenho De 16% Na zona de rebaixamento Quando ele sai O desempenho é elevado Para 45% E o time se salva Do rebaixamento Tem uns trabalhos Que não conseguiu melhorar Como o Figueirense E a Chapecoense Os desempenhos Até caíram com ele O Figueirense Estava no rebaixamento Com 35% De perfeitamento Com o Marquinhos Teve 25% A Chape Ela tinha um desempenho Ali De 30% Mas não se manteve Com o Marquinhos Santos Em 2019 Então Ele tem trabalhos Em que ele Não consegue melhorar Assim Quando o trabalho Não é bom Ele não consegue melhorar O trabalho Tanto assim Salve Os dois Do Curitiba E tem até um caso Interessante Foi em 2018 Que ele começa A Série B Pelo Londrina E com o Londrina Ele Estava em 13º lugar E tinha um aproveitamento De 41% Depois que ele sai O Londrina Eleva o aproveitamento A 51% E termina O campeonato Em 8º Naquele ano Ele assumiu O São Bento Que estava em 8º E tinha um aproveitamento De 47% Com o Marquinhos Santos O aproveitamento Foi de 38% E o time termina Em 13º lugar Naquela temporada Ou seja Ele conseguiu O time que ele estava Melhorou sem ele E o time para o qual ele foi Piorou com a presença dele Isso em 2018 Um trabalho do qual ele se gabo O trabalho do São Bento Foi o trabalho que reverou O Everaldo Para o mundo Por exemplo Então São coisas a se Policiar E aí Há quem diga Que não O trabalho dele no passado Foi bom O Juventude Só não foi rebaixado Por causa do Marquinhos Santos Isso também é um erro O Marquinhos Santos Sai com o Juventude Na zona de rebaixamento Em 17º Se pegar ainda O Raul da Vendadeira 34% O Raul da Vendadeira Bem baixo Quando você vai analisar A primeira metade Do trabalho De Nino Juventude Nos primeiros 14 jogos Ele teve 40% Nos últimos 13 O Juventude foi 28% E isso justifica a demissão Depois que ele sai O aproveitamento O treinador que entrou Foi de 54% E o time termina em 16º Ou seja É graças ao aproveitamento Desse treinador Que foi melhor do que O do Marquinhos Santos Tanto no começo do campeonato Quanto na segunda parte Do trabalho dele Que o time conseguiu Se salvar do rebaixamento Não foi por conta Do Marquinhos Santos Foi exatamente por ter trocado No momento certo E aí vem esse trabalho No América E há muita gente Que defenda ainda O trabalho dele Principalmente na imprensa Falando que foi um absurdo Que o América Vinha apresentando Um bom futebol Que o América Vinha conseguindo Os resultados Mas é que tá A gente tem que ponderar O futebol Só resultado Sem resultadista O futebol Por desempenho Ainda assim Resultado Resultado Em campo Vitória Empate Derrota O desempenho Dele esse ano Não se justifica O desempenho Dele esse ano Contra o campeonato mineiro Que tem um nível Muito fraco Libertadores E amistoso Eu parei Essa análise No amistoso Do Atlético Paranaense Era de 45% Colocando mais Dois derrotas Esse momento Vai baixar Para mais os 41% É É baixo É muito baixo Ainda comparando Com os Jogos do campeonato mineiro Que são bem fracos Mas ok Se a gente for analisar Os jogos Só contra times De Serie A Libertadores O desempenho É de 18% Aí ainda vem a derrota Para o Independiente De Ovalho Contra o Havaí Ou seja Para o final Hoje deve estar Em torno Dos 12% E aí foram Oito jogos Desses oito jogos A gente marcou O gol Apenas em Um Sete partidas De oito A gente não Marcou gols Porque o nosso ataque É muito previsível Não temos jogadas Boas Não temos tramas ofensivas Tinha muito mal treinado Nesse aspecto E é muito fácil De anular As nossas jogadas Porque cruzamentos Os fortuitos na área Não são exatamente Uma jogada Lá muito difícil De se anular E aí Ele acaba caindo Então se você falar Resultado Resultado O time não apresentou O que tinha apresentou Foram Classificações E aí A gente classifica Realmente Contra o Guarani Classifica contra o Barcelona Mas aí dá para falar Que foram Por conta dos jogadores Porque Contra o Guarani Que foi até a única partida Que a gente marcou o gol Naquele 3x2 Foi Assim O desempenho do time Não foi bom É que o time Deu muita raça E ali nem jogadas fortuitas Os cruzamentos Bolas Não jogadas Treinadas Trabalhadas De lances Assim Dos jogadores Tentando do jeito deles A gente conseguiu E ainda assim Poderia não ter dado certo Porque o Henrique Almeida O glorioso jogador Que seria muito importante Na nossa temporada Perdeu um pênalti E se não fosse O goleiro dele Retribuiu o favor O goleiro deles Naquela quinta cobrança A gente ia cair Para o Guarani No Paraguai Apesar da virada O Barcelona A gente jogou nada Aqui Na partida Do Independência Correndo sério O cisco de sair Com o resultado Adverso também Víde uma boa defesa Do Jailson E depois Um pênalti Também perdido E não tanto Por mérito do goleiro Que foi o centroavante Batendo para fora Tirando o goleiro E batendo para fora A gente poderia ter tido Com uma dificuldade E lá Quando a gente jogou Lá no Equador A gente não jogou A gente se defendeu Mas eles tiveram Muitas chances Dependemos também De novo Do Jailson ter ido Muito bem Depois os jogadores Fazerem a parte dele Nos pênaltis Para classificar Então não foi Um notate Com uma baita performance Do América A gente contou Com jogar Coisas de sorte O nosso goleiro Está na noite Muito inspirada E os centroavantes E batidores dele Não estarão Na noite tão inspirada Assim Então não foi mérito Do treinador Foi um mérito Dos atletas Principalmente nossos Também E conseguimos um resultado Ficamos muito felizes Com a fase de grupo Mas ali Vendo o resultado Do mineiro Que a gente nem classificou Para outra fase E sim Nosso time Reserva Mais sub-20 Tem A obrigação De classificar E esse time Não jogava Nada 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 É um time Que ele falava Que não conseguia Motivar para jogar Assim como ele falou Que não conseguiu Motivar os atletas A tentarem algo mais No campeonato Que não Ano passado Que não Ser só salvado A série B Que foi a direção Com o dinheiro Que fez os atletas Voltarem a jogar Ele não conseguiu Motivar a gente Para jogar Um amistoso Que ele quis E marcou Então Vinha dando indícios Que era para ser demitido Ali Para o treinador novo Ter essas duas semanas De trabalho Antes da estreia Na Libertadores Contra o Vale Na fase de grupos Da Libertadores Contra o Vale E a estreia Contra o Havaí No campeonato brasileiro Esperaram Demitiram Tarde Porque agora Seja quem for Provavelmente o Mancini Vai chegar Vai assumir um time Que agora Em abril E maio É jogo Há três dias Praticamente Não vai ter tempo De treinar E aí Vai pegar uma terra Muito arrasada Então fica aquela Era tão difícil prever Que o desempenho Do Marquinhos Santos Seria ruim assim Não Se for analisar Os trabalhos todos Do Marquinhos Santos Dá para ver Que ele não tem Um trabalho Que eu credenci A Ser a pessoa Que vai tocar O planejamento Para uma temporada Tão importante Quanto essa De 2022 Para a gente Não tem Nenhum trabalho dele Começando uma temporada Teve um desempenho Que chegasse Minimamente aceitável Ter um desempenho Acima de 40% Os trabalhos Beiram ali 25, 30, 16 É muito 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 ruim Os trabalhos dele Começando o planejamento Fazendo o planejamento Para uma temporada De contratações Principalmente Nas contratações Isso faz diferença Ele contrata o Everaldo Como um grande negócio Foi um jogador Que brilhou com ele No São Bento Que Seria um negócio De muito potencial Porque ele está em ano De renovação de contrato Ele vai querer mostrar futebol Vindo que ele não jogava nada A dia de um tempo Ele traz o Henrique Almeida Falando que foi um excelente Negócio de oportunidade Com um excelente jogador E seria muito importante Para a gente na temporada Nem ele mais confia No jogador A ponto de improvisar Atacantes Nessas duas partidas Importantes que a gente teve Ao invés de jogar Com um atacante Que seria importante De acordo com ele E todo mundo sabia Que não ia ser Porque ele nunca Jogou um futebol Minimamente decente Então Ele topa A chegar no Mateuzinho E já colocar ele Para jogar titular Jogando até os jogos Libertadores Um Mateuzinho Então Dava para ver E assim É análise de carreira A questão era essa Tinha que ter analisado Era uma decisão difícil Ter Encerrado o trabalho dele Após o final do ano passado Era Não era decisão fácil O desempenho dele no passado De aproveitamento Foi bom Ainda Que já mostrasse indícios De piora No trabalho Do Wagner Mancini Embora ele tenha O Ademir Foi o ponto fora da curva Com o Ademir Foi muito otimizado Pelo Marquinhos Santos Mas era uma peça Que a gente sabia Que não ia ter Para essa temporada Então era algo Que ia se manter E para piorar O Zara Acho que era uma peça Fundamental com o Mancini Começou a não jogar Nada com o Marquinhos Santos O futebol do Marlon Caiu Vertiginosamente O futebol do Cal Caiu bastante O Fabrício Daniel Deixou de ser utilizado E o futebol dele Também caiu muito Nas vezes que vinha jogando Então Isso já Era algo Para se alertar Porque a gente já vinha Com essa piora de desempenho E para piorar Se você faz uma análise Minuciosa de carreira De planejamento Dava para ver Que o Marquinhos Santos Não sabe Fazer esses planejamentos De temporada O planejamento dele Foi ruim Ruim E ele teve que dar Um input dele Mudar O sistema de jogo Fazer uma coisa diferente E tudo que ele conseguiu fazer Foi destruir O trabalho Que Felipe Conceição Lisca E Mancini fizeram Destruir A gente não é A gente nem sequer Se lembra Esse time Que jogava Com o Wagner Mancini É um time muito É É um remedo De time Isso que a gente tem Hoje jogando E assim Historicamente A carreira dele São de trabalhos ruins Quando ele faz O planejamento Ele até tem Um ou outro trabalho E ele fala Basicamente só Os do Curitiba Em que ele dá Uma melhor Em 2002 2014 E depois disso Os trabalhos dele Também chegando Não são Lá grandes coisas Mas são um pouco melhores Do que o trabalho dele Começando Quando o planejamento É dele Ele Não sabe fazer E isso é um problema Confiaram nele Para isso Nenhuma temporada Essencial Para a história Da América A gente podia Estar fazendo Esse grupo Que a gente acabou Caindo É passável E a gente pode Ter jogado fora As nossas chances De ir para umas Oitavas de final De Libertadores Com um treinador ruim Mas vão falar Não Chegamos lá Por conta dele Chegamos por conta Dos jogadores E Entrando um pouco Mais nisso De detalhes E o que dá Para falar É Dava para prever Seria uma decisão Difícil sim Demitir no passado Mas Um departamento De futebol Pessoa focada Ele toma as decisões Depensão fáceis Ou difíceis Visando o que é melhor Para o clube Visando aquilo Que Se tem Sustentação De que vai ser melhor Para o clube O trabalho do Marquinhos Não tinha sustentação Ele não tem credenciais Que visassem isso Os clubes Tomaram decisões De trocar treinadores Apesar de bons resultados Em final de temporada Nem todo Nem toda troca Daria certo Não é certeza Falar que nós Estaríamos na fase De grupo Que os treinadores Tivessem trocado antes Mas Se tivesse trago Um treinador Que tenha A competência Para começar um trabalho Podia ser o Dorival Júnior Que estava desempregado Podia ser um sul-americano Também Disponível no mercado Algo parecido Com o que o Fortaleza Fez ano passado Tinham opções A questão é que foram No mais fácil Foram naquele Que era mais Zona de conforto E isso custou caro A gente vê Agora Em que vai ter Um treinador Que vai ter que Sem treino Consertar essa terra Arrasada Que o Marquinhos Santos Deixou Ok Era isso Quero que você Dê o like No vídeo Para ajudar a gente Ou deslike Caso você discorde De mim Mas Concordando ou discordando Deixe seu comentário Aqui O que você achou Da passagem Do Marquinhos Santos Pelo América E Quem você acha Deve ser um treinador Apesar de uma Assim estar chegando Também Ativar as notificações Para você ver Sempre a vista De novos conteúdos Ok Um abraço a todos Falou E aí O que você acha